Pronto, vamos lá galera, boa tarde pessoal. Depois desse show de alongamento, agora a gente vai ter que falar de redação, a matéria que decide tudo no Enem. Estamos falando de uma prova que vale mil pontos, e a gente nesse momento aqui, vamos colocar algumas diretrizes, alguns pontos importantes, para que você possa realmente ser bem conduzido. Nossa prova é em novembro, dá tempo de sobra para você se preparar até lá, tá bom? Então, sou o professor Dionísio, me apresentando rapidamente, trabalho na rede Aridiçá, trabalho também na rede Sete de Setembro, trabalho com concursos aqui em Fortaleza e em Sobral, no Colégio Luciano Feijão. Então, eu acho que a bagagem vai ser legal, a experiência, para tentar dar todas as diretrizes, para que você possa se garantir, a partir de agora, nas nossas redações. E lembrando, no final da apostila, tem um tema para você já produzir durante a semana, beleza? Localiza aí o nosso material na parte, página 18 galera. Ei Marcelo, valeu cara. Página 18 galera, vamos lá. Caso não dê tempo de trabalharmos todo o material, a gente pode ir aí, ó, você pode solicitar material extra pelas minhas redes sociais. Eu deixo aí, aí você pode pedir, professor, mande um material extra para mim, beleza? Está valendo. Então, anota aí, eu mando por e-mail esse trabalho para vocês. Vamos lá. Então, galera, cadê? Parando aí, pronto. Olha só. Na página 18, a gente encontra algumas diretrizes aí. A prova de redação do Enem, ela costuma trabalhar com o texto chamado dissertativo argumentativo. Então, o que é isso? Você não vai contar história, você não vai fazer uma propaganda, você não vai fazer uma descrição. Você, na verdade, vai debater um assunto de atualidade. Então, anote aí no cantinho. Dissertar é debater assuntos. Dissertar é informar. Dissertar é opinar. Claro que, dependendo do tema, o aluno pode ter uma vantagem ou não, nesse aspecto de opinar, de informar. Porque, se você for ver as últimas edições das dissertações que o Enem cobrou, em 2014 e 2017, foram as edições que mais atormentaram os alunos. Vocês se lembram qual foi o assunto de 2014? Não estou ouvindo. O que foi? Publicidade infantil, galera. Em 2014, o Enem pediu uma discussão sobre o mundo da propaganda para crianças. E aí, muita gente realmente foi pega e desprevenida. Porque não sabia debater essa questão da propaganda que é feita para as crianças brasileiras. 2015 já foi a edição mais fácil. Eu acho que foi para fazer, como a gente diz popularmente, fazer a limpa. Se limpar em relação à edição anterior. Lembra o que foi 2015? Estou ouvindo, não. Violência contra a mulher, não foi? Exatamente. Mais fácil. Então, se em 2014 foi um tema complexo e em 2015 um tema light, isso é sinal de que este ano eles vão querer se limpar do que fizeram ano passado. Este ano vai ser a edição mais fácil. Tenham fé disso aí, galera. Tenham fé. É. Tenham fé. Claro, foi muito criticado o tema do ano passado. Vocês acreditem. Este ano eles vão maneirar. Mas continuemos. Em 2016, também foi uma discussão light, fácil. Foi o quê mesmo? Intolerância religiosa. Não ouviu o restante. No Brasil. É muito importante você anotar isso aí. As discussões do Enem têm prioridade para o contexto brasileiro. Então, teve aluno que realmente falou de intolerância religiosa em 2016. Mas o problema, ouça. Falou na França de um jornal francês, Charles Hebdo, que sofreu um ataque terrorista do grupo Estado Islâmico. Teve aluno que falou do avanço do Estado Islâmico também no mundo. Aí o corretor, além da redação, vai dizer assim, sim, meu amigo. E no Brasil? O que você tem a dizer sobre a intolerância religiosa no Brasil? Falar de Charles Hebdo, falar de Estado Islâmico, tudo bem. Mas e o Brasil? Um país cheio de quê? de católicos, de protestantes, mas também temos o pessoal espírita, da Umbanda, do Candomblé. Será que nosso país realmente aceita tantos credos? Não. Existe sim intolerância. Então, continuemos. Olha o slide aí. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa. aí você pode perguntar, Dionísio, eu já tive problema aí, o que é essa palavra prosa? Eu explico. Prosa é um texto feito em linhas e parágrafos. Só isso? É. O texto em prosa é um texto contrário, é um texto em poesia. Você não vai fazer nenhuma redação do Brasil, seja o S, Unifor, Unicristo, nenhuma vai sair em forma de poema. Então, prosa é o quê? Linhas e parágrafos. Simples assim. E aí, continuando. Sobre um tema, grifia, aí, anote isso aí. De ordem social, aí já é a pista do que vai cair pra ti, ó. De ordem social, de ordem científica, olha aí, cultural ou política. Política. Então, de onde é que você tirou isso, professor? Da cartilha do participante do Enem. Quem não tem essa cartilha, baixe hoje mesmo. Vocês entram no Google assim, ó. Cartilha do participante 2017, PDF. É um material que o INEP faz todo ano dando as diretrizes do que quer na prova de redação. Isso foi tirado de lá. Então, a gente já pode dizer que o tema tá explicado aí. É, professor? Sim. Eles já disseram que vão querer. Ou seja, aí não tá tema polêmico. Eles vão pedir aborto, pena de morte. Eles vão cobrar ou social, ou científico, ou cultural, ou político. Então, já temos uma coisa pra nos alegrarmos. Foi dada a pista, eles deram a pista. a pista foi dada. Olha só. Mas, Dionísio, você poderia explicar o que é o tema social? Pensando nessa pergunta, eu já deixei explicado. Olha só. Bom, temas sociais são aqueles relacionados à sociedade de modo geral. E quando eu digo assim, eles são atemporais, o que que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eles sempre vão estar atuais. por exemplo, violência já caiu no Enem? Já, e não foi só uma vez não, viu? Já caiu a violência de modo geral e já caiu a violência contra a mulher. Beleza? Desemprego? Não, 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 não. Ainda não caiu. Fome? Não caiu. Miséria? Caiu ainda não. Desigualdade social? Não. Educação? Caiu ou não? Ano passado foi uma discussão sobre a educação de surdos, galera. Já caiu a educação. Saúde já? Não. Olha aí, coloque o astrístico aí, pessoal. Nunca o Enem discutiu saúde. Aí anota entre parênteses aí, ó. Que tal a coincidência? Este ano, o SUS, o Sistema Único de Saúde, completa 30 anos de existência. Fica ligado. Fica ligado nesse bisu. Não caiu ainda saúde. E no ano que, ao aniversário do SUS, que tal essa dica? Dica anotada. Eles também falaram de temas, olha só, cadê? Científicos. O que são temas científicos? São aqueles que envolvem a tecnologia, que envolvem a ciência. Lembrando que essa parte que eu estou fazendo não está na cartilha do participante. Aqui já sou eu explicando, tá? Eles não explicam cada tema. Eu estou explicando. pesquisas com células-tronco, transgênicos, a clonagem humana, energias renováveis, uso da internet, e que tal prós, coisa boa, e contras da tecnologia. Faço uma pergunta. Teman científico, já caldo é nem, galera? sim ou não? Eu sugiro, pessoal, vocês terem um arquivo de provas passadas. Tem que ver para você perceber o que caiu desde 2000, 2001 e tal, mas especificando. Anote aí. em 2011, caiu para a gente discutir os limites entre o uso público e privado da rede mundial de computadores. Em 2011 foi essa discussão. Sabe aquela história de que tem gente sem noção e compartilha tudo que é de coisa na internet, nas redes sociais, não tem esse povo sem noção? tem, pois em 2011 essa discussão científica caiu para o cara debater, viu? Faz um tempinho que não cai tema científico. Anotou o bizu? Vai colocando um asterisco nessas coisas aí. Eu gosto de fazer você escrever, tá? Próximo ponto. Os alunos reclamam muito desses temas que vão chegar agora, ó. fala e cai tema cultural e Enem pode cair. Sim, se o edital deles avisa, por que não cobrar? Olha só, falar de cultura é falar de temas que envolvem o nosso povo, a formação histórica, os nossos valores, a nossa música, a nossa leitura. Eu botei alguns exemplos que eles não falaram, mas eu falei. Importância da leitura. Contribuição da música. A diversidade do povo brasileiro, o negro, o índio, o mulato, o caucasiano, o branco, já caiu essa discussão, viu? Já caiu a diversidade? Já. Já caiu a diversidade do nosso povo, sim. Já caiu a diversidade cultural, não é nem. E como é que eu não vi? Porque você não está guardando as provas passadas. E adivinha aí? Leitura também já caiu, viu? foi uma das provas que a galera mais teve dificuldade, porque tinha que falar da importância da leitura, sim. E a galera vai perguntar, professor, mas eu gosto de trabalhar em temas para criticar. Como é que eu vou fazer um tema que é para falar da importância dela? Aí que está o problema. é mais fácil para o aluno criticar do que elogiar. E quando ela impediu a importância da leitura, você tinha que colocar uma pergunta na sua cabeça. Por que que ler é importante? É esse o trabalho que se chama de argumentar. Beleza até aí? Continuemos. Temos políticos. também alunos acham que isso não cai. Me aguarde. Discutir o cenário político brasileiro é também importante para um jovem que está saindo do ensino médio. Eu ressaltei alguns exemplos de temas. Eles poderiam pedir a importância do voto. Eles poderiam pedir a democracia do país. Eles poderiam pedir o combate à corrupção política. Ou ainda aquelas marchas populares que a gente viu o povo indo às ruas para exigir o que? Um combate à corrupção. E galera olha o último assunto que está aí. Este ano é ano de que? A galera gritando copa. Eu lá quero saber de copa criatura. O pessoal está comprando nesse instante figurinha da copa lá na entrada. Este ano é ano de copa sim, beleza. Mas eu estou falando que é ano de eleição. é muito importante porque tem aluna aqui que não vai fazer só Enem não, rapaz. Tem aluna que vai fazer o S. Tem aluna que vai fazer Unicristus. Tem aluna que vai lá para Sobral fazer a UVA que é a Universidade Vale do Acaraú. O projeto da gente é para todos. Não é só para Enem não. Professor em tratando de Enem eles podem pedir tema político? Poxa, se eu mostrei nesse instante que está no edital deles professor Dionísio já caiu alguma vez tema político? Eu já esperava que você fosse perguntar isso. Olha só caiu sim. Em 2002 a prova do Enem foi sobre política. Olha a coincidência em um ano de eleições também. Em 2002 foi eleições gerais professor para presidente para governador senador deputado foi ou não foi? Foi. Foi sim. Coincidindo com 2018 também que é ano de eleições gerais. Aí você pode me perguntar o seguinte então eles não repetem tema sim o tema nunca é igual mas o assunto pode continuar. Entenderam a questão? Eles podem fazer uma nova discussão sobre política podem ou não podem? Podem galera. E anote qual foi a discussão que eles pedem em 2002. Tudo bem mastigadinho já esperando suas perguntas. Essa foto aí é uma foto histórica o movimento brasileiro pelas diretas já. uma galera que foi às ruas naquele período histórico para pedir nós queremos votar democracia é isso. Como a gente não tem tempo de mostrar todos os textos motivadores eu só trouxe essa foto vamos logar o tema para você também se precaver. O tema de 2002 foi este o direito de votar. como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais de que o Brasil necessita que tema massa galera. como é que a gente pode transformar este país com um instrumento chamado voto. Dei o recado que política pode cair ou não dei? Provei? então estão de sobreaviso. Beleza? Continuemos. Olha só. Eu fiz um esquema baseado no que está aqui ó ó na página 18 onde você vê esses tracinhos na página 18 aí tem assim ó do lado direito na introdução apresente o tema circula isso aí ou o problema em si e deixe claro o seu ponto de vista foi dito isso aí ó do lado direito da página 18 aí depois é dito no desenvolvimento circule apresente os seus argumentos um em cada parágrafo e explique brevemente defendendo o seu ponto de vista a respeito do tema conclusão da conclusão retome o problema da redação e conclua de acordo com os argumentos apresentados o seu ponto de vista bote também aí ó a conclusão é o melhor espaço também para colocar o que é uma marca registrada do Enem a solução para o problema o nome disso é intervenção por ser obrigado a resolver o que o tema debate eu fiz um esquema bem bonitinho pra ti lembrando que esse slide vai pra ti basta pedir que eu mando pra ti viu no e-mail olha aí ó como ficou bonito só ficou cortado o primeiro momento é a situação problema o segundo momento é detalhar a situação e o terceiro é propor soluções quantos parágrafos eu vou usar pra isso ó a introdução gasta-se quantos parágrafos ó aí são as três partes se espera que a gente vai gastar quantos parágrafos três porque você tá vendo introdução desenvolvimento conclusão três vamos ver aí a introdução realmente você vai consumir um parágrafo apenas pra a situação problema mas eu não aconselho fazer um desenvolvimento que é uma parte mais detalhada em um parágrafo apenas anote aí o mínimo o mínimo pra se fazer dois parágrafos é o mínimo que se faz pra desenvolvimento há candidatos que realmente tem muita bala na agulha tem muita coisa pra argumentar que chegam a gastar três parágrafos mas quando eu falo dois é o mínimo 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 pra você trabalhar e a conclusão esse espaço que você vai fechar e resolver a gente gasta também um parágrafo então você já sabe que em novembro professores serve pra US serve pra UNIFOR pra UNICRISTOS serve para os textos dissertativos sim não só pra ENEM beleza continuemos se aí no seu material na página 18 diz que a introdução é o momento de apresentar anote o tema é momento também de mostrar o assunto galera ano passado muita gente não fez de novo a apresentação do assunto e do tema na edição 2017 parece tão fácil pra gente que é professor trabalhar com isso mas por que a galera não fez isso Dionísio vamos dar o exemplo ó eis o tema de 2017 desafios para a formação educacional de surdos do Brasil foi um tema inesperado ou não foi? totalmente foi realmente inesperado? sim se a gente for procurar revistas veja isto é noticiários quase não tem essa discussão de surdos realmente eu confirmo isso pra você então tinha dificuldade de um candidato pra ter leitura de mundo conhecimento sobre a discussão admito mas será que é o caso de Cizerá? olha só então o que que o professor de redação quer assim que ele pega a introdução eu acabei de falar agora quer ver o que? o assunto que pediram e a tese que você vai defender o que que é tese? é o ponto de vista olha como tá bem mastigadinho qual foi o assunto do ano passado? educação o assunto foi educação assunto não é o geral foi educação qual foi o tema? educação de surdos no Brasil não é pra falar de surdos de modo geral é a educação deles é uma criança que é surda é um jovem que é surdo que está saindo da escola porque a escola não tem preparação pra ele olha aí começou a aparecer começou a aparecer a tese tese é o que você vai defender você tinha por obrigação dizer que a escola brasileira não está devidamente capacitada para educar nossas crianças e nossos jovens surdos isso é tese fala como é fácil Dionísio mas é fácil sim dissertar as vezes é que a galera complica a coisa porque que eu não tive essa aula antes mas você está tendo agora antes de novembro muita coisa ainda vai rolar então entenderam o que que é tese o que tu vai provar aí olha aí pra deixar mais mastigadinho pra ti quais seriam os desafios pra educar uma criança e um jovem brasileiro que é surdo eles abandonam a escola ou não porque não tem ó ó o chapa aqui que está passando tudo que a gente está dando aqui numa linguagem de libras isso era pra ter na escola não temos isso se chama respeito a uma minoria os nossos surdos porque não tem isso o cara vai sair da escola há uns dez anos eu me lembro uma mãe chegou pra mim e disse professor Dionísio primeira semana de aula e era um colégio particular grande aqui de Fortaleza há uns dez anos professor Dionísio eu tenho dois filhos são gêmeos eles são surdos eles vão sentar na frente da sala de aula nas primeiras cadeiras porque a direção já sabe a mãe tinha condições financeiras botou no colégio muito caro na época aí ela disse assim eu sei que nenhum professor aqui nenhum senhor sabe libras mas aí quando o senhor for dar aula o senhor fique falando pra eles assim olhando pra eles não olhe pra turma não e fique falando devagar pra eles tentarem pelo menos fazer a leitura labial tu acha que isso deu certo pessoal os meninos abandonaram a escola como é que eles vão pegar todo o conhecimento de química de física de biologia de história de redação só fazendo leitura labial pessoal compare com a língua que é deles que tudo aqui está sendo decodificado eles abandonaram a escola nossas escolas sejam as particulares ou públicas não estão preparadas pra educar nossos estudantes surdos prove isso e você está dissertando pronto aí você vê este aluno pela introdução dele veja se ele abriu o que o Enem debateu você agora está dando onde corretou olha o que ele disse debaixo dos panos você sabe que título é algo facultativo você bota se quiser na linha 1 centralizado o aluno botou é facultativo na linha 2 ele começa o debate da redação veja se ele seguiu o que o Dionísio orientou o direito à educação dá pra ver eu deixei com letras bem grandes o direito à educação está sem crase né professor eu fiz o print do jeito do jeito que ele escreveu do jeito que ele escreveu eu fiz aqui eu digitei o direito à educação para pessoas com deficiência ou algum tipo de necessidade especial previsto no capítulo 4 artigo 27 representa uma grande conquista dentro da lei diretriz e bases educacionais mas apesar das evidentes melhorias ainda estamos longe de concretizar afínco o que manda a lei constitucional este aluno sabe da opinião ou não sabe sim ele disse que a lei estabelece uma coisa mas na prática não funciona ele sabe da opinião concorda ou não agora vem o problema houve uma tese tese não é ponto de vista houve mas tem um assunto aí cadê os surdos ixi professor ele está falando de deficientes de forma geral já é caso de zerar Dionísio não a banca os corretores tem a obrigação de lerem todo o texto até o final mas eu já lhe digo esse aluno já começou com problemas porque aí já é um caso de tangenciamento explique professor fuga parcial galera se em 2014 teve uma discussão sobre propaganda para crianças publicidade infantil isso tem que aparecer no primeiro parágrafo se em 2015 pediram violência contra a mulher isso tem que aparecer no primeiro parágrafo se em 2016 foi intolerância religiosa a gente quer ver isso no primeiro parágrafo e com os surdos seria a mesma coisa é ou não é um problema já quer dizer que o professor vai ler o resto ele é obrigado a ler a redação todinha mas ele já fez a cara feia para essa olha o desenvolvimento em comparação a anos de uma realidade historicamente reclusa e preconceituosa o pior que o aluno sabe da opinião pessoal a gente vê que o aluno teve o interesse de escrever possuir sob penalização legal o direito à educação garantido representa um avanço magnífico em direção à sociedade mais igualitária e justa porém olha a crítica mesmo com esta melhoria é possível notar diversas instituições recusando alunos inventando ausência de vagas e evitando de maneira discriminatória a efetivação da matrícula escolar do mesmo apareceu surdo aí galera então já temos um problema sério ele está falando de que deficientes de modo geral se ele continuar nessa brincadeira aí é zero viu aí é zero aí de novo terceiro parágrafo da redação do aluno além de quando finalmente o indivíduo com necessidade especial consegue uma escola que cumpre com a lei e acolhe o aluno esta por outro lado se mostra despreparada e desqualificada para atender suas especificidades isso é o surdo não continua com o deficiente galera game over o que se faz no último parágrafo não é fechar o assunto e resolver você acha que do nada vai aparecer o surdo na última parte da redação não este aluno zerou a edição 2017 olha o último parágrafo dele para não dizer que é mentira do Dionísio ó apesar de estar previsto dentro da lei estamos longe de uma sociedade que obedece a constituição e pela necessidade de se fazer cumprir a legislação vigente no país olha a solução o governo precisa criar maiores projetos de incentivo à inclusão além de aumentar o rigor da punição para quem descumpre com o direito do deficiente zero na redação professor se ele tivesse colocado deficiente auditivo pode? claro muita gente estava com esse debate você poderia botar deficiente auditivo pessoas com deficiência de audição surdo teve aluno que no desespero de não repetir palavras estava pensando até em botar a palavra moco o moco o aluno moco é o desespero de algumas situações mas enfim eu não posso mentir e olha aí se liga é zero viu fuga o tema fuga o tema aí está o print do boletim do aluno aí a banca coloca lá fuga o tema o aluno printou e mostrou professor você concorda com a nota totalmente você discutiu o que meu amigo você discutiu isso aí a situação do deficiente no Brasil um dia desses tivemos a semana do autismo quando foi abril é a semana do autismo autismo é uma deficiência cadeirante é outra cego é outra o aluno falou de modo geral e a prova do ENEM foi o que específica é zero agora você entende porque o número foi tão baixo de redações nota mil em todo o Brasil tivemos apenas 53 alunos fechando esta prova aqui hoje nós temos 7 mil alunos no ginásio Paulo Sarazate a previsão de inscrições era essa não sei se tem mas hoje a gente estava com 7 mil alunos então vocês estão vendo como a coisa é complexa em todo o Brasil no sistema que eu trabalho lá tivemos 6 alunos que fecharam 6 candidatos que conseguiram esta proeza então eu pergunto será que é tão difícil assim essa prova será que é tão complexa assim porque está reduzindo olha aí porque está reduzindo volta aqui porque está reduzindo a quantidade de notas mil professor Dionísio galera a cada ano eles vão deixando a redação mais complexa no sistema de correção quando você for falar com a galera do laboratório você vai ver a gente está mudando você sabe que são 5 competências eu tive aluno que está na batalha para medicina e tirou 980 eu tenho uns 15 alunos de terceiro ano no colégio uma sala lá de turma média 15 que ficaram 980 para medicina e como é que deu essa nota quebrada olha para você ver como é difícil fechar porque você sabe que a redação é corrigida por no mínimo quantos professores dois professores diferentes então o cara que tira 980 o que aconteceu um professor deu mil a ele e o outro deu quanto 960 a soma e a divisão por dois 980 pontos professor eu quero medicina eu quero odontologia eu quero direito são os cursos do nível mais alto eu sou obrigado a tirar mil não hipótese é uma mas você querendo medicina direito e odonto tem que estar numa média de segurança que é de 900 a mil pode ser 900 920 940 não é obrigado a fechar em 2015 lá em Sobral no colégio Luciano Feijão que eu também trabalho eu tive um aluno que tirou o segundo lugar da medicina UFC e a nota dele na redação foi 880 e segundo lugar agora vai ver a matemática dele quantas questões tem matemática 45 de 45 ele fez 40 então a matemática e a redação pessoal elas dão um suporte muito forte para um cara que vai fazer a ENEM precisa fechar beleza então mostra aquele boletim do aluno por favor aquele boletim aquela média por favor média do aluno a média de um a um de medicina vamos mostrar aqui qual é em redação tá aí amplia por favor dá o zoom não é a outra tem como dar o zoom ó pronto aí vai dar o zoom vocês estão vendo pode puxando por favor olha aí a galera que fica saiu a galera que fica acima de 900 olha ali a barrinha ó é 1% no Brasil 1% então é o pessoal da medicina odonto e direito precisa estar ali ó naquela barrinha pequena puxa por favor mais aqui voltando ó a do meio a maioria da galera no Brasil ó a do meio está entre 501 a 600 pontos é uma média baixa e por falar nisso você já deu uma olhada na sua porque o INEP libera isso aqui pra você olhar viu vamos puxar mais um pouquinho por favor olha a nota desse aluno desce um pouquinho descendo não invertendo subindo então pra ti olha a nota dele não sei se dá pra você olhar no cantinho ali ó sua nota final ó esse aluno tirou 980 aprovado em medicina UFC tá aí não fechou por deslizes gramaticais mas eu tô jogando a real com vocês não precisa fechar mas precisa ficar de 900 a mil beleza vamos ver o primeiro vídeo por favor passa aí obrigado oi não ó ó primeira vez a redação do Enem foi aplicada no primeiro dia do exame quem faz a prova sabe que um bom texto conta muito a disciplina vale até mil pontos e tem caráter eliminatório para quem tira zero este ano este ano o tema foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil eu estou com a Sofia Reich que fez o Enem pela primeira vez e eu vou perguntar o que ela achou desse tema Sofia você foi surpreendida? fui surpreendida ora não porque é um tema que a gente não discute muito né mas é importante então foi bastante importante que a gente tem que pensar sobre tudo e botar num tema de redação faz a gente pensar e conscientizar sobre tá ótimo e o que você achou desse primeiro dia de prova? eu achei muito bom estava muito organizado muita gente mas estava muito organizado e a expectativa é para a próxima semana você vai aproveitar esse tempo para estudar? com certeza vou sim tá ótimo Sofia muito obrigada pela entrevista continue nos acompanhando a gente viu até a cara de choro da bichinha né ela não quis dizer né não é o tema que foi matando mas a gente sabe que foi vamos ver o vídeo 2 por favor? pela primeira vez o estudante surdo ou com alguma deficiência auditiva vai contar com um novo recurso durante as provas do Enem os participantes poderão fazer o exame com a ajuda de Videolibras eles terão apoio de um galera esse vídeo saiu na TV MEC a prova foi no domingo na sexta-feira que antecedia a prova na página oficial do MEC eles já colocaram praticamente o tema já adiantando e não viu quem quis eles deram o tema lá eu sugiro que vocês quem tem Facebook fique sempre olhando a fanpage deles a página do MEC porque eles soltam as pistas lá durante o ano na sexta-feira eu me lembro onze e meia, meio dia eles botaram esse vídeo pela primeira vez o Enem teve uma edição com ajuda para os surdos em vídeo eles não iam já aproveitar essa discussão? continuando, por favor ... traduzidas para a língua brasileira de sinais mais de mil e quinhentos alunos solicitaram esse recurso no ato da inscrição quem vai dar mais detalhes pra gente é a diretora de avaliação da educação básica do INEP Luana Bergman Luana, como esse recurso será utilizado? os estudantes terão laptops pra fazer o exame? exatamente a iniciativa em vídeo libras é mais uma das nossas iniciativas da política de acessibilidade do INEP veja bem os participantes que no momento se o aluno tivesse assistido a esse vídeo ele já poderia colocar o MEC este ano pela primeira vez está dando uma oportunidade de assessoria aos estudantes surdos com aquisição você acabou de perder uma informação muito útil estava lá na fanpage sempre entre anote aí o site do MEC e a fanpage a página do facebook do MEC eles vão postando lá novidades durante o ano a inscrição apontaram que gostariam de participar dessa iniciativa vão receber um laptop com e além disso um videozinho cada um demonstrando as áreas de conhecimento pra que possam fazer a sua prova em língua brasileira de sinais eles além desse laptop vão receber a nossa prova impressa então é importante que eles saibam disso eles não vão receber apenas o laptop com o vídeo mas também a prova impressa o seu cartão de respostas e o cartão de redação onde eles vão precisar escrever a redação em língua portuguesa pronto beleza então o que a gente viu aí é um vídeo que a gente poderia ter usado na redação como uma forma de ilustrar como o governo está pelo menos tentando minimizar contornar o problema da falta de acessibilidade dos nossos estudantes surdos e aí vocês são acostumados sempre a criticar na redação aí seria o momento de você elogiar a iniciativa governamental pena que nem todos viram vamos voltar pro slide favor nem tudo é crítica em relação ao governo foi uma coisa na cabeça então paramos aqui ó voltando ao slide eis os casos de nota zero que a gente não vai aprofundar mas a gente vai aprofundar a questão dos 53 alunos que tiraram nota mil existe algum segredo Dionísio vocês que trabalham aí no Arendiçá no 7 de setembro nessas grandes empresas aí educacionais que exigem muito da gente qual o segredo pra esse pessoal tirar nota mil galera a leitura a leitura quem lê não vai ter medo de tema nenhum ai caiu surdo beleza eu sei falar de deficiente físico eu só vou fazer aqui o velho migué e botar o surdo no meio pessoal porque eu tinha alguma coisa sobre deficiência pra falar na redação não existe o estatuto da pessoa com deficiência encaixava e puxava pra surdo tão simples mas eu tenho um segredo sim pra dar de como você pode mas tem que começar agora viu não pode deixar esse artifício pra gosto tem que começar de agora o bisu pra aprovação olha só olha um parágrafo de introdução de um aluno que tirou mil aluno mil olha a introdução do monstro a formação educacional de surdos encontra no Brasil ele já encaixa o assunto uma série de empecilhos essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos nesse sentido algo deve ser feito para alterar essa situação uma vez que milhares de surdos de todo o país tem o seu direito a educação vilipendiado olha a linguagem do cara faz alguma coisa aí confrontando portanto a constituição cidadã de 1988 que assegura a educação como um direito social de todo cidadão brasileiro galera quer conquistar o professor a primeira impressão é que fica a introdução já começa bombástica o cara disse ó eu não estou nem com vontade de ler o resto não vou dar logo é mil mas tem que ler tem que ler tudo porque as vezes o cara errou uma vírgula acentos você sabe que a competência 1 é a norma culta da língua não sabe foi bem olha aí então olha como é que você ficou na sua média e você pode levar os seus professores o espelho da redação para mostrar professor o meu problema ano passado foi a competência 2 foi a competência 3 que aí a gente pode trabalhar em cima dessa competência que você foi mais fraquinho e detonar para cima dela olha o espelho de vocês tá vamos ver com quem fechou o cara fechou fechou qual foi o segredo que ele deu para fechar peguei essa reportagem que saiu no G1 inclusive tem alunos aí que foram do Aridiçá nota mil no Enem alunos do Ceará usaram filmes e cursos especiais de redação na preparação 12 estudantes no Ceará fecharam 6 foram do sistema Aridiçá esse carinha aqui ó ele era do Aridi aluno nosso 18 anos o que que ele usou para ajudar durante o ano na redação eu botei negrita aí ó o repertório que ele ganhou com revistas com filmes e livros tá em negrita aí que exploravam assuntos atuais foram determinantes para tirar nota mil na redação hoje você já vai sair daqui sabendo qual é a revista que esse menino leu a revista que você vai ler vai comprar e vai ter o que a gente chama de repertório sociocultural você vai saber a revista o garoto que está fazendo medicina com seus 18 aninhos Marcos Vinicius disse o seguinte eu lia muito comprei revista de atualidades procurei filmes de pensadores sociólogos filósofos isso é o repertório aí e ele jogou a real não tinha feito nada sobre o tema que caiu na redação a gente não pode mentir professor você explorou a discussão do SUS no Brasil aí não eu não cobrei esse tema como muitos professores não cobraram ruim é o cara mentir dizer que cobrou mas eu cobrei a discussão de que pessoas com deficiência que dava pra encaixar a discussão o garoto também foi bem honesto quando o G1 foi perguntar a ele não tinha feito nada sobre o tema que caiu na redação foi mais na esperteza usei um sociólogo como referência detalhei a solução do problema que é muito importante o aluno jogou a real ele foi esperto professor esse cara escrevia muito toda semana esse garotinho estava no laboratório de redação do Ari ele escrevia em média duas a três redações semanais e o cara devorava a leitura sempre andando com livro filosofia de sociologia embaixo do braço sempre na história o cara tinha muito suporte aí está um boletim nota mil então você também pode chegar lá pois me diga a revista professor que eu vou comprar agora mesmo pois anote o nome da revista chega o momento de você ter sua ajuda o nome da revista se chama guia do estudante atualidades essa foi do ano passado na capa você está vendo aí Donald Trump presidente dos Estados Unidos que já começou mexendo nas políticas ambientais daquele país o que ele fez em junho do ano passado galera retirada dos Estados Unidos do acordo de Paris foi ou não foi foi e este tema não caiu em Anem não caiu na Unifor não caiu nessas não mas eu tive aluno que foi fazer concurso pode procurar depois no Google para ver se a mentira é minha alunos meus que foram para o TRE da Bahia e disseram professor ainda bem que você deu a dica daquela revista nosso concurso do TRE da Bahia pediu para falar das consequências da saída dos Estados Unidos do acordo de Paris tema de concurso público Tribunal Regional Eleitoral Bahia ano passado e a galera leu a revista e voltou morta de satisfeita ano passado também teve essa segunda edição olha aí essa aí foi a segunda é uma revista que ela é semestral vocês vão fazer um investimentozinho eu sei que a situação de comprar de investir é cara né mas você está investindo em você ela só tem duas revistas por ano a primeira saiu segunda feira passada a próxima só vai sair em agosto finalzinho de agosto começo de setembro ela é semestral tá e a deste ano chegou segunda está aí na capa intolerância são mais de 200 páginas debatendo muita informatividade e os principais destaques que eles colocaram nesta primeira edição foram opa aluno já alegre já feliz que agora sabe o que vai ler será que não vai ter nenhuma prova que vai falar sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro já já vamos ter prova da Unifor da Unicristus da Oeste no meio do ano essa discussão já pode nos interessar será que o que está acontecendo no Rio de Janeiro até mesmo aqui em Fortaleza com a violência se resolve com mais policiais nas ruas com militares ou a sociedade precisa de políticas públicas educação como a gente está vendo aqui acesso à saúde geração de emprego é isso que a revista vai mostrar nesse capítulo gente ano de eleição e a revista vai ter um capítulo especial falando da ameaça de fake news nas redes sociais diabé isso pessoal o que tem a ver com a eleição o que tem a ver lá nos Estados Unidos o Trump fez trabalho muito bem feito a equipe dele os marqueteiros inventaram tanta coisa porque fake news é uma informação mentirosa geralmente para denegrir a imagem de um político e exaltar outro não foi? o Trump usou muito esse artifício aí ele inventou até que tinha o apoio do Papa Francisco galera e ganhou muito voto o Tribunal Superior Eleitoral nosso TSE está de olho nas redes sociais para ver se políticos estão usando esse mecanismo este ano inclusive pedindo para a gente denunciar informações falsas na página do Facebook fiquem de olho eles também colocaram aí a febre amarela uma discussão que realmente é pertinente aí para a gente trabalhar em redações que eu não vi nenhuma redação tratada desse assunto desde o ano passado vocês sabem que teve uma edição da Unifor a nossa Unifor que uma vez pediu para falar da pílula do câncer alguém sabe o meu nome da pílula do câncer? fosfotanolamina a prova da Unifor uma vez pediu para falar de fosfotanolamina e a galera que queria medicina estava boiando sem saber o que diabo era aquilo lá em Sobral temos uma faculdade chamada INTA que é particular INTA a prova do INTA uma vez pediu para falar de H1N1 os benefícios da vacina contra H1N1 e a galera boiando gente se essas duas provas que eu exemplifiquei pediram para tratar de doenças por que não de febre amarela? e você sabe que no material de hoje nós temos uma doença também para trazer já para redação localize aí na página olha aí na página 20 a discussão que vocês já vão trazer para a equipe do laboratório trabalhar na página 20 aí é a persistência da dengue no Brasil e aí vocês estão vendo os textos motivadores que vão dar ideias para vocês trabalharem e é mais um tema nessa linha de específico já que ano passado foi também um tema específico anotou aí né deverzinho de casa olha a agenda que a gente vai conferir tem mais coisa na revista ora não tem são 200 páginas pessoal alguém aqui já ouviu falar desta campanha que está na revista olha só hashtag me too já bem isso pessoal que discussão é essa vamos explicar supunha que você esteja fazendo uma redação meus amigos sobre abuso sexual uma redação sobre assédio sexual você leu a revista e se lembrou opa eu vou colocar uma campanha que surgiu nos Estados Unidos hashtag me too pessoal pode disputar o símbolo de hashtag sim porque é o nome da campanha e você coloca entre aspas então a revista está lhe ajudando não só com possíveis temas mas também com com informações para botar em redações o que foi a campanha me too vamos ver um vídeo aí acho que eu separei um vídeo aí sobre me too por favor o vídeo professor quanto é a revista estão perguntando aqui quanto é a revista professor galera eu acho que custa 25 reais 20 e pouco agora vocês fiquem atentos que lá no centro as bancas do centro eles vão fazendo promoções de botar duas revistas por 30 quem já comprou sabe disso às vezes ele bota de história e essa aí por 30 reais deixa eu só ver os vídeos por favor tem como eu ver aqui que é o é o vídeo de número 5 pronto você vai saber o que foi me too centenas de pessoas se reuniram no domingo em Hollywood em apoio ao crescente movimento contra abusos sexuais no mundo do entretenimento o escândalo emergiu depois que o produtor de cinema Harvey Weinstein e outras personalidades foram acusadas de assédio os manifestantes se reuniram em frente ao icônico Dolby Theater em Hollywood para chamar a atenção para o tema é nesse local que acontece a festa de entrega das estatuetas do Oscar o grande prêmio da indústria cinematográfica americana a campanha hashtag me too para denunciar assédio e abuso começou em meados de outubro no Twitter com mulheres de diferentes partes do planeta revelando suas experiências na semana passada o comediante Louis C.K. se tornou a mais nova figura de Hollywood acusada de abuso sexual outros denunciados são o produtor diretor Brett Ratner o escritor diretor James Toback o ator Kevin Space e o produtor Benny Medina então a campanha hashtag me too traduzindo para o português eu também centenas de pessoas foi pode voltar para o slide por favor foi uma grande denúncia feita por atrizes de Hollywood contra esse circuito de assédio sexual de violência sexual contra elas Angelina Juli inclusive entrou na campanha essa campanha chegou ao Brasil pessoal? sim quando a campanha chegou ao Brasil com a hashtag me too Debra Seco outras atrizes famosas e pessoas também da gente pessoas comuns as mulheres começaram a falar que a coisa é mais séria do que a gente imagina é o médico que seduz a paciente que assedia é o patrão da funcionária que também faz ameaças eu não vou citar para evitar constrangimento mas recentemente vimos um caso de um prefeito de uma cidade do interior que o cara era médico ginecologista e você viu o que aconteceu ele assediava pacientes gravava vídeos sem consentimento delas abusou e como pode um cara que fez a medicina que representa a ética abusar de suas pacientes aí os alunos também lembraram o seguinte do jeito que chegou a hashtag meet you um aluno meu já me deu esse repertório para ver como a interação é legal aluno disse assim esse eu não conhecia professor e também nós temos a hashtag deixa ela trabalhar aí eu começo essa campanha aí ele falou é porque está havendo um grande número de assédios entre as repórteres de esporte está lá a pobrezinha fazendo a reportagem chega um cara e abraça de uma vez e beija agarrar força a campanha anote hashtag deixa ela trabalhar é bem específica é do mundo das repórteres do esporte que também estão sofrendo assédio o abuso sexual então a revista é legal galera tem mais coisa para detalhar na revista tem tem mais ano passado por isso que a capa intolerância aconteceu um episódio em na virgínia nos estados unidos por conta de que uma estátua que simboliza um ícone do racismo um general e o prefeito da cidade queria tirar aquela estátua de lá mas vocês sabem que nos estados unidos estão crescendo os movimentos de supremacistas brancos uma galera que acha que o branco é superior ao negro e diz a estátua do general Lee não sai daqui ele representa a luta pela escravidão é um ícone deixa aí e aí teve morte teve confronto então isso pode virar um tema sim e a gente pode ganhar um repertório a respeito dessa discussão lembrem-se galera a competência 2 do Enem é uma das mais importantes para se trabalhar no começo da aula eu disse que a prova do Enem não exige uma dissertação uma dissertação que você vai defender uma tese mas você também olha o que está aí amarelo é obrigado nesta prova a usar áreas do conhecimento e o que são essas áreas do conhecimento você viu que um aluno falou da constituição federal de 88 tem aluno que vai falar de sociólogo tem aluno que vai citar estatística tem aluno que vai fazer retrospectiva histórica a redação do Enem exige não só uma discussão de um problema mas exige que você tenha acesso a essas campanhas que eu acabei de mostrar que saiba história que saiba relacionar anote aí com outras áreas do conhecimento de onde isso quantas áreas no mínimo eu posso usar na minha redação tipo assim eu me lembrei de um filme eu me lembrei de história geral duas já servem sim pelo menos duas áreas do conhecimento já mostram que você tem o que leitura que tem repertório então de hoje em diante tentem sair do que a gente chama de senso comum o que é o senso comum dizer o que todo mundo diz só quem vai ter senso crítico é a galera que leu que viu documentários e essa revista é tão massa galera que ela também bota dicas de documentário de filmes para vocês assistirem eles fazem assim assistam também vejam também aí filme tal chegou uma pergunta aqui professor mesmo já tendo caído o tema violência contra a mulher pode aparecer violência sexual contra a mulher como eu disse no começo da aula este aulão ele é voltado para a ENEM e também para outros vestibulares poderia sim cair porque a violência ela já caiu no ENEM duas vezes ela já havia sido cobrada antes de ver da violência contra a mulher já havia caído sempre pode cair um assunto mas nunca o tema se repete entenderam meio ambiente já caiu no ENEM já mais de uma vez já caiu a discussão sobre o meio ambiente mas sempre com a temática diferente respondida a pergunta oi pronto já estamos terminando aqui então chegamos ao nosso último slide e agora com você resumindo o que está na página 18 semana que vem já tem redação para entregar primeiro parágrafo coloque sua tese a gente viu o resumo que tese é o que você vai defender no segundo e no terceiro parágrafo mostre os seus argumentos está na página 18 argumentos é o que você vai provar e não se esqueça de no último parágrafo geralmente o quarto fazer a proposta de intervenção para o problema então galera eu acho que vocês podem chegar lá se a preparação começar a partir de agora beleza? obrigado pela participação e os contatos obrigado a partir da